E se o Arthur for oficiar de mim? Eu sou apenas um ouvinte, mas... Fica assim, ó... Tô sentada, faz pac-pac, minha bota dá bloc-boc Aqui nós só bota e vaza, porque namorar não pode Quando eu sentar, eu te perdoa te dar Que hoje eu vou sentar e eu vou abaixar Meu Rolex faz tiki-tac, a novinha é do Tiki-tac Quer postar foto comigo, o que não já me é do sol Quando eu sentar, eu te perdoa te dar Que hoje eu vou sentar e eu vou abaixar Eu vejo aqui no meu ouvido o que você mais gosta Se tu não se apegar, te pego toda hora Como assim não rola, é dentro ou depois tô fora Tu quer me assumir no fim de resumo depois da foda Como assim não rola, é dentro ou depois tô fora Tu quer me assumir no fim de resumo depois da foda Meu Rolex faz tiki-tac, a novinha é do Tiki-tac Quer postar foto comigo, o que não já me é do sol Quando eu sentar, eu te perdoa te dar Que hoje eu vou sentar e eu vou abaixar Meu Rolex faz tiki-tac, a novinha é do Tiki-tac Quer postar foto comigo, o que não já me é do sol Como assim não rola, é dentro ou depois tô fora Tu quer me assumir no fim de resumo depois da foda Como assim não rola, é dentro ou depois tô fora Tu quer me assumir no fim de resumo depois da foda Uh, 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 uh Obrigado.